Oi gente, o Arthur aqui, e hoje eu vou ver se ainda dá para usar o Android 4.4.4 KitKat em 2023. Então, o celular que eu estou testando tem esse belo efeito na tela de bloqueio. E estamos na área de trabalho do KitKat. Então, muitos jogos populares dessa época, como Candy Crush, Angry Birds, PVZ e meu Talking Tom, funcionam muito bem no celular. Mas eu não vou mostrar as gameplays, porque isso faria o vídeo mais longo do que deveria. Se você quer usar redes sociais modernas, como o TikTok, você vai ter que usar as versões Lite. Isso também se aplica ao Spotify e ao Instagram também. E como esse celular é providenciado pela Claro, a Claro também embutiu os próprios aplicativos deles aqui. Que não servem nenhum propósito para essa análise. A Sony também prestou um aplicativo chamado Rascunhar, que eu usava pra caramba quando eu era pequeno. Esse celular pertenciado ao meu avô, sabia? Agora, se você quer assistir YouTube aqui nessa versão do Android, você pode totalmente. Mas vai ter que ser pelo Chrome ou pelo navegador Orange Stock do Android. Porque o YouTube não atualiza mais aqui nessa versão do Android. Ah, e sem mencionar, outra coisa que a gente brinca bastante é o famoso easter egg do Android. Normalmente você receberia uma letra K, mas aqui é um número 1. E aí você aperta aqui. E fica brincando com os easter eggs de versões anteriores do Android. Muito massa, não é, gente? Eu acho que a qualidade da câmera e do áudio também é muito boa. Eu vou demonstrar um pouco do áudio. O Candy Crush não consegue atualizar para a versão mais recente com vocês. que vocês vão ver agora mesmo. Mas ainda, dá pra brincar com a versão que temos aqui agora, não é? Olha isso. Vocês viram? Vocês viram? Então, não dá pra atualizar, mas ainda dá pra brincar nessa versão do Android. Claro que não é perfeita, mas é o que tem, né? Então, gente, ainda é relevante usar o Android KitKat. Se você tem um celular mais antigo, pode rodar perfeitamente, não tem problema. Agora, vai, eu tenho que ir. Tchau! Tchau! Tchau!